Eu acho que a estratégia nossa é pensar o convênio. Lideranças indígenas de quatro das sete aldeias da Reserva Mãe Maria se reuniram hoje pela manhã na aldeia Gavião Quicategê. O objetivo era discutir o posicionamento do povo Gavião frente à postura da companhia Vale, que prepara um novo convênio de parceria para continuar passando com seus trens na área da reserva. Segundo as lideranças indígenas, esse novo convênio deixa de fora direitos conquistados há décadas, que são importantes para as comunidades da reserva. O ponto divergente está na responsabilidade que até então era da Vale em assegurar as ações de saúde, educação, atividade produtiva e vigilância da aldeia. A Vale quer repassar essa responsabilidade para o setor público, através das esferas municipal e estadual. Na realidade está tendo um impasse entre a população Gavião e a Vale do Rio Doce. já vem se durando quase uns três, já está chegando para os três meses. E esse impasse está acontecendo devido a Vale do Rio Doce apresentar uma proposta para as comunidades de forma que nós aceitamos da forma que ela quer. E não é bem assim. Nós temos um convênio com a Vale do Rio Doce que garante a responsabilidade, o compromisso da Vale, assim como de praxe a qualquer convênio. Então, só que a Vale do Rio Doce joga as populações indígenas de uma forma que nós estamos realmente querendo, como é que vou falar, querendo usufruir da Vale de qualquer jeito, pegando um recurso a mais. E não é isso. A Vale do Rio Doce joga a proposta e nós estamos em discussão ainda. Não foi definido nada. E em troca disso, aconteceu um fato de as pessoas sentarem a falar que iam para a ferrovia. Então, essas coisas vêm se estendendo cada vez mais. Então, por isso que hoje nós fizemos uma reunião para conversar a respeito disso. Nós queremos tomar uma atitude com relação a isso. Mas não descartamos ainda a conversa, porque nós sabemos que hoje tudo se constrói conversando. A minéria passa ali e joga aquele pó. Olha o que está acontecendo. Então, assim como o peixe, como os outros, os bichos lá, eles começam. A água fica, como é que diz, é puroída. Aí o bicho vai beber e começa a prorricar. Vida a doença. O peixe é do mesmo jeito. O peixe praticamente acabou. A caixa também acabou. Então, é isso que eu estou falando. E mesmo porque a Vale do Rio Doce está com a ideia de fazer a duplicação da ferrovia. Então, para que isso não vai se durar por muito tempo também, pode ser que o nosso povo não aceite que a Vale do Rio Doce faça a duplicação. Então, por esta razão que nós queremos conversar. E nós estamos primeiro preparando, nós indígenas, nós estamos se organizando para fazer esse movimento. E nós estamos aqui.